O destruidor de tanques Fruito Os Usando as Nos O caminhão acabou atolando, Tenente. É necessário puxá-lo. Ok, Sargento. Vou comunicar ao motorista do jipe. Enquanto isso, faça segurança da área. Vamos, seus molengas. Todos em formação. Cabo, preciso que você puxe o caminhão. Única forma de tirá-lo daqui. Anda logo. Não podemos perder tempo. Sim, senhora. Tchau, tchau. Rápido, seus molengas. Não vão querer encontrar os alemães por aqui? Rápido, seus molengas. Mais um tanque se aproxima da encruzilhada. Precisamos nos preparar. Muito bem, Cabo. Obrigado pela informação. Vou alertar o pelotão. Preparem-se, homens. Um pelotão inimigo se aproxima. Fai dan. Vencemos, Tenente. Derrotamos todo o pelotão inimigo. Você está errado, soldado. Ainda não acabou. Você está esquecendo de um detalhe. Soldado, peguem a artilharia anti-tanque. Muito bom, soldado. Ótimo disparo. Ainda não terminou, homens. Ainda precisamos dominar a ponte e protegê-la. Ainda precisamos dominar a ponte e protegê-la. Pronto, homens. Chegamos em nosso objetivo e logo à frente está a ponte que devemos dominar e protegê-la. Mas antes, vou subir no morro para fazer o reconhecimento. Ok, Tenente. Eu não estou acreditando. Apenas dois guardas protegendo a ponte. Este vai ser nosso momento de atacar. Talvez seja uma emboscada, mas devemos arriscar. O momento de atacar é agora. Fiz o reconhecimento. Apenas dois guardas na ponte. E se tudo isso for uma emboscada, Tenente? Já vamos descobrir. Vamos, homens. Em suas posições. Anda, homens. Recarregue o antitanque. Blindados e aproximando. Parabéns, pelotão. A ponte foi dominada com sucesso. Se você chegou até aqui, é porque gostou. Então não se esqueça. Deixe seu like e se inscreva no canal.